P.F. Migrantes é o Centro Fontes do Ipiranga. Na Fontes do Ipiranga nós temos lá um trabalho que é uma parceria entre o Centro Paula Sousa, a FAT e a Secretaria da Pessoa com Necessidades Especiais. E lá temos um Centro de Qualificação Profissional que atende não só as pessoas da região, como também as pessoas encaminhadas pela Previdência Social, pelo INSS. Pessoas que estão em processo de reabilitação, voltando para o trabalho, estão de licença e elas voltam, elas vêm encaminhadas para o centro, porque tem uma deficiência às vezes profissional, às vezes física, para fazer cursos de qualificação que possibilitem o retorno delas ao mundo do trabalho. Então nós temos cursos lá, não só na área de saúde, como cuidador de idosos, cursos na área de TI, que é Photoshop, informática básica, avançada, cursos na área de recreacionista, então artesanato, vários cursos, dependendo da necessidade e até da vocação que a pessoa tem. Lá ela consegue a orientação de um professor para dizer qual é a habilidade que ela tem e identificando essa habilidade, nós podemos dar o curso que possa melhor beneficiá-la para que ela volte não só ao mundo do trabalho, como também possa gerar a sua própria renda, elevar a sua estima. Os cursos são totalmente grátis, com profissionais competentes e assistidos por essas três entidades. A FAT está nesse processo já mais de sete anos, com sucesso, com milhares de pessoas que já se qualificaram. Vale a pena conhecer. É um belo trabalho de qualificação profissional para a população. Cursos de pequena complexidade que atenda a essa população, muitas vezes de baixa escolaridade.